Dois esposos e filhos. E ao da triste, o filho dele morreu há cerca de um mês, desde o homem descanso em paz. Vamos lembrar que os marítimos nesta vida, da ilha de pico, escreveram páginas irãicas ao longo de tantos séculos na nossa vida. Vamos lembrar as suas famílias. Vamos lembrar todos aqueles que estão. Cada um de nós, a presença de uma prece, uma súplica, óbvios, com linda ação de graças, vamos lembrar esta vida e todos aqueles que nos visitam nesta vida e nesta obra. A Ave Maria, cheia da raça, o Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso bem, Jesus. A Ave Maria, que é a raça, o Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso bem, Jesus. A Ave Maria, que é a raça, o Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso bem, Jesus. E esta grande imagem do símbolo do Símbolo do Símbolo do Símbolo do Símbolo do Símbolo, vai tocar novos votos que são a relíquia do nosso ano passado. Nos cintas botes, representantes de nossos marítimos, vão entrelaçar essa corda, símbolo da sua fé, nessa amável que foi sempre a senhora. João Macedo, neste momento, passa a corda aos pés da venerante da imagem. O truque é o golecindo Machado Medina, também já tancador das armações baleeiras desta vila. E quem não conhece o pé leve na história dos baleeiros, o homem tem sempre uma história para nos contar, um momento de dor e de alegria. É ele que nesta altura rodeia a imagem. Tomé Alves, também outro marítimo, outro baleeiro da nossa ilha de Pinto. Zíctor Madruga Pinto, outro marinheiro da vela guarda. Francisco Machado Trancador, oficial e atual gerente das companhias baleeiras. E aqui está um imigrante, vindo longe de terras, o José Bagaço, vai longe prestar homenagem na sua terra, na festa da Senhora de Lourdes. E um marinheiro também da pesca da baleia, o Sr. Carlos Manuel. E a procissão já vai seguindo o seu rumo. Pausadamente, ela vai a caminho de santuário da Senhora de Lourdes. Da certeza da vitória, Deus está conosco, a Virgem acompanha-nos. E além-se, 32 elementos e as sete cidades com 42 elementos. Quantos dos nossos jovens, e chamo-nos jovens talvez mesmo a educadores de cabelos brancos, porque na artista de feial está tocando hoje um educador que faz 50 anos precisamente, que faz parte daquela agramiação. É impressionante. Ele não tem ordenado, não tem reforma, tem amor no seu coração. Uma honra, uma salvação muito especial. Estas filhas glóricas que aqui estão. Há perto de dois dias, o Centro Alto, bem junto do Centro de Portugal, cartazes a anunciar a festa dos valientes. A Presidente da Câmara de Lá, encantada com tudo isto, fazia-lhe propaganda para que os seus municípios viessem até junto de nós assistir a esta manifestação. Uma hora da manhã, uma hora da manhã, uma hora da manhã. Uma hora da manhã, estava lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.